Bom dia, vamos a mais uma novidade aqui da Autoforte Gol 2019, 2019, 2019 1.6, ele é na cor cinza Cinza mais puxado para um grafite né Mas o fabricante classifica como cinza Ele é 4 portas, 1.6 Olha que bonito, essa cor é linda Então ele tem limpador e desempassador traseiro Sensor de ré Antena de teto A roda dele é 15 polegadas Vou mostrar para vocês a interna Aqui os bancos, banco traseiro Aqui A porta do motorista Som original Ar condicionado Direção hidráulica Airbag ABS Ele está com 69 Olha esse painel Que bonito que esse painel ficou Eu gosto muito Olha só Ele é câmbio manual Tá Vou mostrar para vocês o motor O motor dele é o motor 1.6 Flex Flex Esse carro anda muito bem E muito econômico Então maiores informações Acesse nosso site www.autofortemultimarcas.com.br E aí